Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo que já está tipo, ó, ó, batido, mais que batido. Mas eu, como eu sou, não é? Venho sempre depois disto já ser uma trend. Portanto, vamos fazer um vídeo sobre suposições que vocês fazem sobre mim. Eu pus um InstaStory no meu Instagram, que se ainda não seguem, é Inês underscore Faria underscore, para vos pedir para vocês fazerem algumas suposições sobre mim, que eu iria fazer um vídeo sobre isto. E aqui está! O prometido é devido. Props a quem participou neste vídeo, mas eu escolhi assim as que dariam mais para falar sobre isto. Atenção! Que este vídeo não vai ser uma maneira de eu me justificar ou explicar porque é que tive certas e determinadas atitudes nas redes sociais. Eu vou ser sincera ao máximo para vocês me conhecerem melhor a mim e às minhas atitudes no dia-a-dia. A Ana Rita Oliveira diz Suponho que tens esse ar animado e todo descontraído, mas imagino que sejas muito estressada e chorona. É verdade! Eu sou assim toda... Mas eu sou muito chorona. Até sou mais chorona do que estressada. Porque acho que o estresse eu fui um bocado trabalhando ao longo dos anos. Eu antes era mesmo muito estressada, agora sou só muito estressada. Ah! Espectacular! Chorona, eu choro se, tipo, aconteça o que acontecer. Se é alguma coisa que não está de modo grave ou que toca com os meus sentimentos de alguma maneira, a minha reação é chorar. Tipo, o meu namorado passa-se porque ele diz-me alguma coisa e eu começo a chorar. E mesmo na rua, às vezes há pessoas que não é por mal, me dizem, tipo, certas coisas e eu só me apeteço chorar. Ah! É horrível! Parece que tem, tipo, um botãozinho que se aciona muito facilmente. Estão a ver? A Carols2006 diz que supõe que eu seja muito direta com as pessoas. Eu não tenho muitos filtros e isso faz com que eu seja direta. Mas ainda tenho um bocadinho de filtro, não é? A senhora do supermercado, acabei de conhecer. Não lhe vou dizer... Olha, celular fica de mal! Ou... Já pensou melhor sobre a sua vida? Está mesmo feliz com o seu marido? Como é óbvio que eu não vou fazer isto, também não sou louca. Mas com os meus amigos sou muito direta e não tenho medo de dizer as coisas. Eles sabem que eu sou assim, portanto... A Mariana Barbosa diz que supõe que eu sou hiperactiva. Isto é completamente mentira! Eu sou a pessoa mais preguiçosa que existe à face da Terra. Eu adoro dormir. Pai, eu sou muita mole, sabem? Eu parece-lhe assim toda... Mas isto é só mesmo em frente à câmera, que não sei porquê. Sinto-me mais à vontade também, porque não está aqui ninguém a olhar para mim. Estou sozinha no meu quarto, então posso ser, tipo, estúpida à vontade. Mas de todo que sou hiperactiva. A Mel diz que supõe que eu tenho um estilo básico, porém gostas de te arranjar nas alturas certas. Isto é completamente verdade. Estou, tipo, normal, estão a ver? Tenho, tipo, uma camisinha, uns calções de ganga... No inverno a mesma coisa. Mas, claro, quando é preciso caprichar um pouco, está vendo? Eu vou nessa, Vanessa. A Filipa Ponte supõe que eu sou viciada em higiene. Eu acho que isto é uma ponta de verdade. Eu culpo a minha mãe um bocado por isto. Porque a minha mãe é, tipo, a maluca das limpezas e da higiene e não sei o quê. E acho que me passou um bocadinho disso no que toca à higiene. Sou muito, por exemplo, eu antes de me deitar a lavo pipi... Eu lavo imensas vezes os dentes. Eu lavo imensas vezes as mãos. Eu não consigo ser aquela pessoa que diz... Hoje me dei banho. Isso não acontece. Se bem que agora quando eu vou fazer descer a costa vicentina, eu tive 4 dias sem tomar banho. Só tomava banho no mar. Mas vocês não imaginam a confusão que isso me fazia. A Beatriz Ferreira supõe que eu tenho uma autoestima elevada na maior parte dos dias. Se há coisa que eu não tenho, é uma autoestima elevada. Se aparento isso, ainda bem. Acho que é bom. Quer dizer que pareço uma pessoa confiante. Claro que em excesso pode ser mau. Mau. Mas isto é mentira. Eu de todo tenho uma autoestima elevada na maior parte dos dias. Eu na maior parte dos dias tenho uma autoestima em baixo. E às vezes estou-me sentindo, né? Mas só às vezes mesmo. Não vou aprofundar mais. Não vai ser que isso gerar. A Erika Filipe diz... Suponho que tens mau feitiço ao acordar. Já tive mais. Agora acordo só super normal. Claro que se me venho com problemas de primeiro mundo assim que eu acordo, como é óbvio, vou levar com uma má resposta. Mas se tudo fluir nas calmas, principalmente se eu estivesse sozinha, está-se bem. Completamente. Estão a seguir ao bem, está-se mesmo bem. Mas não sou aqui... Por exemplo, o meu pai e a minha mãe têm um péssimo acordar. Eu faço de tudo para não me cruzar com eles de manhã. Porque eu sei que vou ficar chateada antes de sair de casa. Mas eu não. Eu sou tipo tranquila. A Sónia adivinha supõe que, visto que sou leão, nós somos considerados dramáticos. És dramática? Já fui muito mais drama queen. Acho que agora estou muito melhor, tendo de ser muito prática. Acho que a faculdade deu muito isso. Não vale a pena overthinking. Tipo, é só fazer e tentar agilizar ao máximo. Portanto, sim, já fui drama queen. Sim, às vezes continuo a ser drama queen. Mas, assim, olhando para a picture, no geral, pá, não sou dramática. Não. Eu conheço pessoas muito mais dramáticas do que eu. Pronto, só um bocadinho. A Inês Barreira diz, e eu admito que me ri quando estava a ver isto. És rica? KKKKKK. Para já não se usa KKKKK jamais. No máximo é LOL. Isto é o meu máximo. Digam-me qual é o vosso máximo. KKKK ou KKKK ou LOL. Eu uso LOL. Ainda é aceitável. Pronto, era só isto. Não, Inês, eu não sou rica. Infelizmente. Pá, eu acho também é raro uma pessoa que com 22 anos já seja rica. Sem ser, tipo, as superstars. Mas, yeah, eu não sou rica. Se quiserem contribuir para isso, tenho uma conta... Não, estou que saiba. Imaginem, agora deixarem o meu nib. Se quiserem contribuir para isto, aqui está o meu nib. Põem uma causa maior, a minha riqueza. Estou longe, 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 longe de ser rica. Agora, ainda a ver com isto, a Inês supôs que eu sou uma pessoa super poupada. Além de poupada, eu sou agarrada. É verdade, eu não passo dificuldades, não é? Eu tenho dinheiro para as minhas coisas e eu sou super agarrada. Eu só no que toca a viagens é que sou tipo... Ah, está foda! Às vezes as minhas amigas até dizem, tipo... Mas tu tens dinheiro, tipo, porquê que não podes ir, ó? Ah, porque não quero! Pá, sei lá, eu tenho imensas despesas para pagar, estão a ver? Tipo, eu sou legal, passo recibos e sou coletada e pago de segurança social e pago IVA e pago uma nota de coisas. Estou a perceber. Vivares de confusão! Esse dinheiro serve toda a minha conta todos os meses. E ser criadora de conteúdo é uma vida um bocado instável. Há meses que nós recebemos muito bem, há meses que nós recebemos bem, há meses que nós recebemos mal e há meses em que nós não recebemos nada. Faz com que eu seja assim um bocado mais agarrada para os meses que eu não receba nada, eu não passar mal, estão a ver? Sou um bocado agarrada, sim. Admito. Se não sabiam isto sobre mim, ficaram a saber. A Catarina Pimentel supõe que quando eu era adolescente tinha um bocado de mania. Acho que todos os meninos chegam ali uma certa parte, pelo menos as raparigas de vaidosas e não sei o quê, que acabam por passar um bocado para manientas. Mas eu acho que nem mesmo aí eu era manienta, estão a ver? Eu sempre mudei tipo com as populares. Tipo, era assim até mais calma. Sempre fui só de falar muito, estão a ver? Mas não era manienta. Na adolescência não era mesmo, se calhar fui tipo com 9, 10 anos, tipo, essa fase em que somos parvinhas. Não, não me considero uma mida ciumenta na adolescência. Ciumenta? What the hell? A Laura Ribeiro supõe que eu sou um pouco excluída dos grupos de influencers. Eu não sou excluída, malta. Eu simplesmente não me dou só com as pessoas, só para alcançar aquilo que eu quero. Se calhar eu não tenho mais seguidores no YouTube porque não me dei com X ou com Y. Mas tipo, os que eu tenho foi por mérito próprio. Na altura que me dava mais com a Adri, subia um bocado mais os seguidores. Mas eu não me dava com a Adri para ter seguidores. Isso é só estúpido, malta. E acreditem que não é assim tão raro isso acontecer no YouTube. E também acontece outra coisa que é, Eu às vezes também posso estar com o YouTuber X ou o YouTuber Y e não publico nada. Estão a ver? Pá, deixa-me só aqui fazer um Insta só e capaz de pessoas verem que eu estou com a... Com a... Com a... Com a... Com a... Tenho esta mania de usar a expressão peterraba. Tipo, às vezes quando estou a falar com as minhas amigas no café sobre a... Sei lá, uma pessoa que não se pode dizer alto. Eu digo, ok, é peterraba, ok. E elas, ok, ok, é peterraba. Isto fala à parte. Mas não, não me sinto excluída. Simplesmente não forço amizades e deixo as coisas fluírem naturalmente. E às vezes simplesmente não posto. Pronto. É isso. Há toda uma vida offline, malta. Ah, espetacular. A Lúcias. Suponho que eu falo sempre boé alto. É verdade. Vem da minha mãe, porque a minha mãe também fala boé alto. Mas a minha mãe fala boé alto porque ouve mal. Eu ouço boé bem. E imensas vezes o meu namorado diz tipo, Inês, estás a falar super alto. E eu tipo olho para o lado e estão as pessoas tipo a ouvir a minha conversa. Ou até a minha mãe, tipo, que eu critico. É imenso que ela fala super alto. Depois dizes que eu é que falo alto. Não é de feita, é feita eu. A Lúcias também supõe que eu não gosto muito de abraços apertados e essas cenas. Eu sou de fases. Com pessoas que não conheço, nunca há uma fase em que eu seja de abraços e de beijinhos e de amores e de cenas. Com o meu namorado, eu sou sempre super carinhosa e de cenas. Mas, por exemplo, quando a minha mãe me vem dar abraços e beijinhos e não sei o quê, tipo, eu sou muito mais... Estão a ver? Tipo, fico sem jeito, gente. E com as minhas amigas e os meus amigos também sou de fases. Há fases que é tipo, Ah, anda cá, gostei de ti. Principalmente quando estou bêbada. Também há fases em que eu, tipo, não sou nada de toque. E as pessoas com quem eu me dou também não sou muito assim, são demais. Acho que... Pido ou vaca. Portanto, não há muito esse carinho. Um bocado confuso, mas eu vou perceber. A Sandra M. Lação supõe que todos os meus amigos têm um momento em que eu os envergonhei em público. Isto é tão verdade. Como eu não tenho filtros, eu às vezes esqueço-me que não estou só com os meus amigos. Estão, tipo, amigos, de amigos, de amigos e por aí fora. Então, às vezes, tipo, saem umas cenas estapafúrdias. Porque, sei lá, tipo, apetece-me dizer e eu digo e só depois é que, tipo, A Planeta M. Oficial supõe que eu amo chocolate e fast food. Amo o teu trabalho, beijinhos. Obrigada pelo elogio. Mas estás errada. Para já eu não sou nada louca do chocolate. Tipo, gosto de um bom bolo de chocolate, mas não sou nada maluca do chocolate. E fast food? Tipo, pá, gosto muito mais, tipo, de uma comida de prato, estou a ver, uma feijoada, um cozido, um padrão. Claro que às vezes se sabe bem, por exemplo, quando estou de ressaca, só penso em hambúrgueres e McDonald's. Mas tento sempre ir até ter, assim, umas opções mais saudáveis. Por exemplo, se passe pelo Mac com uma sopa e um McVeggy sem batatas. Ou então com uma sopa e um wrap e umas tiras de maçã. Tento, quando a vida faz-me mesmo ir ao Mac, tipo, muitas vezes, eu tento fazer isso. É que consigo viver sem fast food e sem chocolate. Percebem? Aí neste solo, supõe que eu não tolero erros ortográficos. Isto é bué verdade. Eu tenho missões de pessoas que dão erros ortográficos. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre erros que são muito comuns na língua portuguesa. Faz-me confusão, tipo, é a nossa língua, man. Não, man, não sei o que é que disse isto. Por exemplo, erros de escrita passam um bocado mais ao lado, porque às vezes, sei lá, às vezes o próprio teclado faz com que as pessoas tenham erros. Agora, a falar, eu fico mesmo, ai, não me faças isso. A Cláudia Santos supõe que eu deva ser muito desastrada. Adoro-te. Obrigada, Cláudia, pelo teu apoio. Isto também é bué verdade. Eu sou super desastrada. Olha, ainda agora, tenho, tipo, uma nódula negra gigante na perna. Não sei onde é que a fiz. Eu sou a rainha em tropeçar em tudo e mais alguma coisa. Ainda no outro dia fui sair à noite. Pai, eu nem estava assim, tanto com os copos. Estava, tipo, normal. Tropecei, caí de joelhos, tropece nas coisas, bate nas coisas. Olá, sou a Inês Faria, tenho 22 anos e sou desastrada. A Inês Mendes supõe que eu sou uma pessoa tímida em pessoa. Ok? Se há coisa que eu não sou, eu acho que é tímida. Eu sou super extrovertida. Portanto, eu acho que isto não é verdade. E mesmo se vocês me vierem abordar na rua, vão perceber isso. Tipo, sou super... E às vezes isso até passa por peixeira, sabem? Como eu sou super extrovertida. E mesmo com pessoas que eu não conheço, falo com elas e dizemos pontos em comum. E eu não estou a forçar nada. Tipo, eu sou mesmo assim. E vamos à última. A Mati caiu. Eles supõem que eu sou a divertida no meu grupo de amigos. Adoro o teu trabalho. Muitos beijinhos. Obrigada, Mati. Isto é mentira. Eu sou super extrovertida, como eu já disse. Mas, eu não sou do todo a palhaça do grupo. Eu normalmente até estou tipo calada e de vez em quando mando tipo, sei lá, uma piada. Às vezes piadas que eu ia perceber. Até porque, às vezes estou só mal, estou a ver. Quando ia, por exemplo, toda a gente doza trabalhos para um café. Eu às vezes até estava tipo só no telefone a responder a e-mails ou assim. E as pessoas até deviam pensar. Ah pá, aquela gaja nos vídeos é toda tatatata. E depois na vida real, está ali encostada no canto. Realmente. Era só porque estava cansada, malta. Eu não sou assim normalmente. Mas também não sou a palhaça do grupo. E pronto, malta. Eu não pude responder a todos. Mais uma vez peço desculpa. Mas espero que tenham gostado deste vídeo. Que tenha dado para me conhecerem melhor. Acho que estou a falar tipo diretamente com vocês. E sempre foi a fiches. Portanto, malta. Se gostaram, botem like. Se não gostaram, paciência. E subscrevam o canal. Por favor, malta. Continua a haver imensa gente que vê os meus vídeos. E que não subscreve o canal. Isso é mesmo importante para mim e para o meu trabalho. Por favor, subscrevam o meu canal. Por favor, por favor. E é isto. Até ao próximo domingo. Tchau.